Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e bom, dessa vez para falar sobre o filme de Tiovo que finalmente saiu Comenta aí se você já assistiu ou não assistiu Bom, eu vou falar sobre o filme, então com certeza esse vídeo vai ter spoiler Vou falar muitas coisas que aconteceram no filme, vou falar coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei no filme Então se você não quer spoiler, assiste qualquer outro vídeo do canal Inclusive eu recomendo que você assista esse vídeo aqui que está aparecendo aí na tela Já que muita coisa que aconteceu no filme eu disse nesse vídeo e o filme confirmou quase tudo que eu disse nesse vídeo Então assiste esse vídeo para você ficar mais informado sobre o filme e entender melhor o filme Então bora para o vídeo Bom, primeiramente eu vou falar que os trailers de Tim Wolf praticamente deu o início do filme todo Tem uma ou outra cena que é lá para o meio ou para o final do filme Mas os trailers praticamente falaram o início do filme Mais especificamente o segundo trailer, cara Foi praticamente o início do filme inteiro ali O segundo trailer tem uma ou outra pontinha ali do primeiro trailer Mas praticamente os dois trailers deu o início do filme e a gente nem se tocou Cara, também teve muita coisa que muita gente teorizou que infelizmente não se concretizou, né Exclusive aquela cena lá que a gente vê o Scott e o Samick agonizando ali de dor A gente pensava que ele estava perdendo a centelha de alfa ou estava evoluindo Mas na verdade ele só estava se curando ali de uma ferida que a Allison causou nele ali com a daga dela ali Que tinha cônico e por isso que ele não estava se curando O Eli, né, Hale ali também sendo rebelde, cara Quem imaginaria o filho do Derek sendo rebelde, né Eu fiquei triste por não terem nem mencionado ou falado de quem é a mãe dele, né Bom, eu lembro aí que o pessoal estava aí teorizando que seria aquela caçadora lá de recompensa Que poderia ser a mãe Porém não tem nada disso mencionado no filme Então infelizmente a gente não sabe quem é a mãe do Eli Bom, já que eu já citei um Hale Nada mais justo do que eu citar, né O Derek Hale, né Inclusive pra quem acompanha aqui no canal Viu os shorts que eu postei Então sabe o final que o Derek tomou ali no vídeo Inclusive eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso E vai ser o vídeo, eu acho que depois de amanhã Ou amanhã Mais provável que seja amanhã, né E, bom, o Derek abriu uma autopeças ali, né Uma oficina ali de carros, né O que não faz muito sentido Eu não lembro de ver o Derek, né Tendo interesse, assim Obviamente ele dirigiu um carrão na série Mas eu não lembro dele ter um interesse Agir muito como mecânico ali na série Eu não lembro disso Corrijam aí nos comentários se eu estiver errado Se isso tem ou não ali no filme Nossa, comente nos comentários, foi bravo Bom, também a gente vê o Scott ali Muito mais sombrio, depressivo Como já foi dito antigamente, né Ele estava ali com o Ditton, trabalhando E, infelizmente, ali, né A gente vê que aquela escuridão que o Scott tinha Era de ausência de não ter ninguém, né Ele via ali que todo mundo meio que estava com alguém Menos ele Inclusive, pelo visto, rolou alguma coisa ali Entre o Scott e a Soca Durante esses 15 anos que passou do filme E sim, é mencionado que passou 15 anos Então, todo mundo está meio que estranho Todo mundo Foi alguma coisa ali que Bom, o filme não explicou Mas aconteceu alguma coisa ali E ficou na dúvida aí Ficou aberto, né O que será que aconteceu nesse longo Os 15 anos aí, né Que fez todo mundo Agir de maneira estranha Um com o outro, né Também foi explicado o motivo Que o Stiles não está no filme E sim, pessoal O Stiles, infelizmente, não está Porém, eu fiz um vídeo muito tempo atrás Falando que eu queria que a Lydia e o Stiles fossem um casal E isso foi confirmado, né Inclusive, é esse vídeo aqui Então, dá uma conferida lá depois Eu também falo que eu queria ver a Lydia Mas, como posso dizer aqui, né Mais independente na questão de luta E a gente teve isso no filme Também acertei isso Foi bem legal de se ver a Lydia com esse lado ali Mais destemida Curti também a Alyson ali, cara Bom, quem andando aqui no canal Sabe que eu gosto de personagens femininas fortes É a Alyson, a Lydia, a Maria E a nova personagem integrante feminina ali Do grupo, né Riccari, também São fortes ali São personagens fortes Inclusive, a Riccari Foi mega importante no final do filme, né Já que, graças a ela O Scott conseguiu sobreviver Aquelas flechadas que a Alyson Atirou no coração dele Não chegou a acertar Devido à armadura da Kitsune Riccari Ter passado ali pro Scott Inclusive, a Riccari Pelo que deu pra entender Devido às suas habilidades É uma Kitsune do fogo E se você me perguntar Se eu pudesse escolher Entre a Kitsune do trovão E a Kitsune do fogo Eu, obviamente, escolheria A Kitsune do fogo Pra fazer parte da minha catéria, cara Os poderes que a Riccari demonstrou no filme São sensacionais e incríveis E pena que a gente não teve muito dela Eu queria mais ver dela ali Sobre a Riccari É uma personagem mega interessante Queria que tivesse mais tempo de tê-la Mas, infelizmente, não teve Mas não é só de elogios Que vive o filme de Tim Wolfe, né Afinal, ali a gente teve o Jackson Mais humorado do que nunca Cara, sério Aquela cena ali As cenas do Jackson ali Brincando Sendo humor Tentando seu alívio cômico Cara, pra mim Pelo menos Eu não sei se pra vocês Ficou muito forçado A gente viu que o ator Não estava nem que à vontade E essas cenas também Me fizeram desconectar Totalmente do filme Não prenderam muito A minha atenção Cara, aquela cena ali Do Jackson brincalhão Sério Não precisava existir Eu acho que tentaram Fazer o Jackson Ser um pouco como o Styles Mas, cara Não rolou O Jackson é bom Como carrancudo ali Mesmo sério Tudo mais Inclusive, quando o ator Agia dessa forma A gente enxergava o Jackson Que a gente está acostumado E ficava muito natural E me prendia Ali no filme também Então Quando parecia o Jackson Como a gente conhece Todo o sério Carrancudo Eu totalmente ficava Imerso ali no filme E curtia demais Porém, quando ele Começava a brincar Agia de maneira Muito parecida com o Styles Aí já era Eu saia totalmente do filme Ficava desconectado Então Isso é uma parte ruim Do filme Bom Outra parte ruim Que eu achei Foi eles terem resultado Aquele professor Deles ali Não faz o menor sentido Isso Não faz sentido nenhum Terem resultado Aquele professor Era mais fácil Ter resultado O Aiden Que tem a ver Com os Onis Afinal O Aiden Morreu Perante uma espada De um Oni Assim como a Alice Então Trazer ele Seria bem melhor Botava o Nogitsune Possuindo ele E ele agindo Bom Tudo bem que eles Teriam que explicar Como o Aiden Foi retransido De volta Mas também Não explicaram muito Como trazer Eles fizeram um ritual Ali mega antigo E conseguiram trazer A Addison De volta A vida E aí eu te pergunto Até que ponto Ali Podem ir Até Eles conseguirem trazer Uma pessoa normal Será que eles conseguem Trazer uma criatura Sobrenatural Como o Delic Afinal O Delic Morreu em cima Do Demi No Nemton Será que isso Deu mais poder Para o Nemton E isso vai atrair Mais criaturas Quem sabe Um possível vilão No segundo filme Sendo Licaão Que não teve Nenhuma menção Não teve nenhum gancho Para uma segunda temporada Embora Eu vou fazer outro vídeo Falando sobre isso Que sim Há uma possibilidade De ter um segundo filme Embora Quem acabou de falar Que não tem um gancho Mas sim Há uma possibilidade De ter um segundo filme Assim como Há a possibilidade De você clicar No botão de gostei Se inscrever no canal Também E ativar o sininho Para saber quando tem vídeo novo Afinal É vídeo quase todo Santo dia aqui no canal Vamos fazer bastante vídeo Sobre o filme De Tim Wolf Não tem muita coisa Para ser dita Muito obrigado A todo mundo Que faz isso Compartilha esse vídeo Também Muito obrigado Agora bora Continuar com o vídeo Bom Eu também Tem uma parte Que eu não gostei Foi a parte Do Lacroix Ali Do nada Tem uma partida De Lacroix Perto do final Do filme Quanto a maior desespero Um montão de gente Sumiu E o Scott I jogar Lacroix Cara Eu achei aquela cena Desnecessária Não precisava Estar no filme Eu acho Que eles poderiam Pegar a luta final Colocar no lugar Dessa cena E no final Ali Colocar um gancho Para um segundo filme Tudo mais Então É uma parte Que eu não gostei Ali no filme Mas eu gostei sim Da aparição Do treinador Ele sempre Ele é um dos meus Personais favoritos Eu curti demais Ver ele no filme E também Uma parte Que o pessoal Acho que não falou Muito ainda É que Está a queda Do Peter Hale O cara começou Com o Alpha O lobisomem De sombrio E agora no filme Está meio que Um cachorrinho Ali Mas ainda Continua com o humor Sádico Dele ali Perfeitamente É um dos personagens Que eu mais curti Também no filme Embora ele tenha Aquela cena Ele meio de cachorro Ele foi engraçado Mas é o Peter Hale A gente tem que ter cuidado Embora ele tenha Ficado Do lado Do bem Ali A gente vê Ali que Muitas vezes Quando disseram Ali que o Scott Podia morrer Ele meio que Pensou sim Em matar o Lee Pegar a centelha de Alpha Para ele E por mencionar O Scott Sério O Scott tomando A pavor Da Allison Ali Foi Decepcionante Me lembrou muito Ele da série Que apanhava Bastante Ali para o pessoal Então Ver isso ali Não foi legal Esperava mais do Scott Até porque Ele está mais velho Ele já está na casa Dos 30 anos E o filme E o tempo do filme Também O tempo ali do filme É de 2 horas 20 minutos 2 segundos Ali Que tem o filme Inclusive Ele se menciona Que passou 15 anos Desde os últimos Acontecimentos Da série Mas eu curti Gostei demais Do filme E recomendo Para quem não assistiu Assista E quem assistiu Assista de novo Vamos mostrar A força Que tem a comunidade De Tim Wolf Quem sabe Mostrando Acessando várias vezes A plataforma Da Paramount Vendo o filme Mais de uma vez Tenho certeza Que vai chegar Lá nos chefões E eles vão tentar Fazer um segundo filme Sobre Tim Wolf Afinal Já vi duas vezes E vou ver de novo E trazer mais conteúdo Aqui para o canal Então se você não quer Perder mais conteúdo Sobre o filme De Tim Wolf Já se inscreve Ativa o sininho Para saber quando tem vídeo Deixa o like Isso fortalece A notificação Você vai receber Os vídeos aqui no canal Eu vou ficando por aqui Compartilhe esse vídeo Também Muito obrigado E até a próxima E aí Legenda por Sônia Ruberti